Saudações Netwebáticas, vamos então redimir o código que nos dá um envelopamento grátis durante este Fortnite Mesh. Portanto, se nós formos aqui ao Fortnite, epigames.com.br Portanto, temos aqui esta aba que depois vai estar aí na descrição também Redeem Your Rewards. Portanto, o que é que nós vamos escrever aqui? Vamos escrever aqui o código que nos foi dado pelo primeiro nível, que foi este. Depois o do segundo, o do terceiro e finalmente o libertário pela Epic Games que foi este. Portanto, este é o código que vocês devem colocar aqui para obter então o envelopamento gratuito. Depois vamos fazer o Redim, não é? Estamos aqui em Activate e está totalmente feito. Depois disso, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer então o Reset. Se estiveres a jogar, por exemplo, vais ter que reiniciar o jogo e se não estiveres a jogar, vais iniciar o jogo para recebes então o teu envelopamento gratuito. Portanto, vamos receber então os nossos itens. Vais ter que reiniciar então o Fortnite. Vamos aqui, Beta Royale. Vais tentar num modo de jogo qualquer. Realmente o Beta Royale, não é? Vamos ter então direito ao 9. Envelopamento Ira do Espectro. Yeah! Portanto, um envelopamento fixe, não é? Portanto, está muito fixe. Basicamente é um envelopamento que pertence então ao conjunto da Cripta. Vamos resgatar. Está feito aqui então o nosso envelopamento da Cripta. Ok? Aqui o põe. Aí está. Muito fixe, pessoal. Muito fixe. Não sabe é como é que é que é que é que o helicóptero? Vamos ter um envelopamento. Fica assim. Daí parte azul, mas. Portanto, até está bastante horrível. Portanto, este é o código que vocês têm que colocar. É os desafios que têm que fazer para receber o código. E se tiverem muita preguiça, o código já está aí. Portanto, basta colocá-lo no site que eu vou deixar aí em baixo. Portanto, subscrevam, partilhem, comentem. E assim têm também um envelopamento gratuito durante as 4Tank Pans 2020. Espero que estejas a divertir-te com o jogo. Que esteja. Que estejas a divertir-te com o jogo. E, sobretudo, não desesperes. São só duas semanas até que acabem os fantasmas. E até lá, ainda vão aparecer alguém para os cansar. Eu sou NetFab, talvez... Sou NetFab, mais uma vez, obrigado. E não te percas então os novos conteúdos. Atirem-te o sininho, comentando aí em baixo. E deixando o teu like e o teu feedback. O seu NetFab, arrasem. E disse-me dentro de muitas vezes. Será disso? Não. Hum.